Então, sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Sejam, né? Porque são duas personalidades em uma. No primeiro reality show, não mostrou muito a que veio, foi o primeiro eliminado, saiu e falou, pô, tá, mas a gente achou que ia render. Aí no segundo voltou, era o estrategista, o jogador saiu, injustiçado, a galera, não, volta, por favor. Fez ali o grupo dele e hoje está aqui para falar muito de A Fazenda, Bruno Tala, amor. Selfie, o querido, como é que você está? Fala comigo, bom demais e tudo? Bom, obrigado pelo convite mais uma vez. Achei sacanagem colocarem a foto ali do André Marinho da Ruivinha de Marte. Você achou? Foram pessoas ativíssimas no jogo. Sério? É que você está sendo inútil. É, muito obrigado. Bom dia, boa tarde aí para todo mundo. Obrigado pelo convite e bora, que eu estou afiado. Você, Tala, amor, vai trabalhar na Fazenda esse ano. Pois é, novidade. Legal, muito obrigado aí você ter perguntado sobre isso. Felipe Campos, né, fez o convite para mim. Eu vou trazer exclusivas sobre A Fazenda 15 e no Link Podcast, que você trabalhou por um bom tempo, né? Dois aninhos de Link. Dois aninhos, um veículo muito bacana. E a gente vai estar lá, trazendo ali todo o aquecimento, toda a prévia. E também, durante e o pós, Fazenda 15, a gente vai estar alfinetando lá todo mundo. Está com língua de chicote, Selfie. Língua de chicote, Selfie. Não vai poupar ninguém. Ninguém, nada nem ninguém. Me conte, tudo que você está vendo sobre Fazenda, o que você tem visto, assim, de... Então, né, eu tenho visto as listas que estão soltando. De verdade, eu não sei se estão confirmadas. Duas pessoas somente eu sei, porque são amigas, né, minhas. Então, essas pessoas eu sei que vão. Só que só são duas. Amigas ou amigos? Amigos. 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 Eu que errei o português. São dois amigos que vão. Dois homens. Fechados. Dois homens estão assinados. Amigos em qual nível de amizade, assim? Um... São duas pessoas muito queridas. Um é muito próximo, né? Queridos por quem? Tem que sempre lembrar isso. Queridos por mim. Ah, tá. Que já é um... Que já é um passo. É, é um passo. Bem pequeno, mas já é um passo. Estão confirmados, né? Um, inclusive... Aliás, os dois são ex-participantes de realities. Não sei qual reality, mas já participaram. Uma vez ou duas? Participaram uma vez. Não, tem um que participou duas. Hum... Vocês já sacaram, né? Mas o resto dessa lista aí que eu tô acompanhando, de verdade, eu não sei quem tá confirmado e quem não tá. Eu não tô gostando dos nomes. Eu tenho um nome aí, eu não sei se eu posso falar, que eu de verdade não tenho amizade nenhuma, né? Mas se vier, eu acho que vem pra causar. Mas que você acha ou que você sabe? Não, que eu acho, porque eu tô acompanhando as listas aí. Dudu Camargo. Dudu Camargo. Eu acho que ele vem pra causar. Dudu Camargo. E segurar também ali. Um insistindo. Fecha isso aqui na gente, por favor, que o Matheus tá chegando, você tá quase aqui. Dudu Camargo é um bom nome. Você maldou, você não era esse o comentário que eu ia fazer. Não, segurar o... Porque é muita pressão lá dentro. Muita pressão. Tem que segurar o intestino, porque é muita pressão, o jogo, o confinamento. Como você faz... Você conseguiu ir no banheiro certinho quando você ficou lá? Não, porque eu já tenho o intestino preso. Então eu demoro dois, três dias aí pra ir ao banheiro. Ia sempre na madrugada, seis da manhã, que tava todo mundo dormindo mesmo. Então eu não sou aquele cara que vai toda hora, não. Você ficou uma semana sem cagar lá dentro. Não, uma semana não, mas três dias eu ficava. Três dias? Três dias. Isso eu fico na minha vida normal aqui fora, bem intestino preso. Eu tomo lactopurga. Lactopurga. Sim. Eu tenho intestino preso, é verdade. Ó, já estão aqui, ó, cogitando aqui. Tem gente, ó, se é amigo dele deve ser o Eric. Cross, tá? O mal começou, vai ser mandado embora. Não vai, quer que é... A gente, meu, tem que falar, tem que falar tudo. Marido do Carlinhos, vai? Acho difícil. O Lucas? Será? Eu já entrevistei o Lucas umas três, quatro vezes, ele disse de pés juntos pra mim que nunca iria, porque, é, até entrar o cachê. Mas ele disse que não, não, porque, que isso, uma pessoa que nunca comprou um pão pra ele na vida ia julgar a vida dele de cabo a rabo, ele não aceita isso, entendeu? Ser julgado por pessoas que sequer o conhece. Mas que é o que já acontece no Instagram, né? É o que já acontece no Instagram, isso é verdade. Parece que você tá ganhando, se bem que assim, ele tá ganhando muito dinheiro, né? Pra ele, não sei se é vantagem agora. Ele tá cheio de clínica de estética. Ele tá com uma clínica de estética? Várias, uma não, uma rede. Você acha que você já entrevistou quantos famosos na sua vida, assim? Ah, selfie. É difícil você falar assim, ó, um famoso de verdade que eu não entrevistei. É, mais fácil, porque eu entrevistei quase todos, é 10 anos entrevistando a galera, né? Faustão, você entrevistou? Já. Larissa Manoela? Mil vezes. É, quem mais? Andressa Uraque. Mil vezes. Sério? Sério. Mas não nessa fase, agora que essa eu queria entrevistar. Você pegou em qual fase, ela? Eu peguei na fase Andressa Furacão e depois Andressa Crente. Agora, essa daqui que tá tacando o F, não, essa aí ainda não. Essa é a mais braba. Ah, eu adoraria entrevistá-la agora. Agora ia ser muito legal. Eu tô sentindo que eu vou entrevistar ela, viu? É? Essa semana? Ou quando ela for eliminada. Ela vai tá? Eu tô vendo tanta coisa no Twitter, assim, me deixem sonhar. Pode ser que eu me for e falo, ah, não, tá viajando, mas eu quero acreditar. Mas você sabe que se ela tá, e ela não saiu nenhuma lista, eu não vi nenhuma lista. Não, eu vi no Twitter. É, eu não vi lista. Se ela vai, eu acho que ia ser um golaço do cara, é porque é o momento. Ninguém no mundo vai causar mais que ela do que a Andressa nesse momento. Acho que ela é o nome pra fazer aquele barulho. Eu acho que ela seria um... Porque, assim, falou que vai ter volta de gente icônica, clássica, das antigas. Quem que foram as pessoas das antigas, assim, que fizeram história pra voltar? Fazenda 1. Theo Becker. Theo Becker. Esse poderia ter uma chance. Nossa, esse podia. Esse merecia. Esse merece. Merece. Pra mim, o maior participante da história dos Reálices. Eu acho. E sabe o que é o mais louco? Ele ficou três semanas. Três semanas. Mas causou, né? A gente fica três meses e não é lembrado. Ninguém lembra. Theo Becker, da Fazenda 2. Quem lembra? É, da Karina Bach. Mas não tem graça. A três. Três foi boa. Monique Evans. Monique Evans. Ela já voltou, né? Mas ela, por mim, voltava sempre. É. Nanny People. Nanny People. Sérgio Malandra não rendeu. Não rendeu, mas ele é um grande personagem. Por que que não rendeu? Acho que murchou, né? Murchou. O Tico Santa Cruz era... Judas. Judas. O próprio Judas. O Judas merecia... Qual é o nome dele? O Tico Santa Cruz. Não, o... Pelizarro. Dudu Pelizarro. Dudu Pelizarro, é. É, Fazenda 4 foi a da Joana Machado. Essa foi top, com aquele paraquedista doidão. Que causava... Guipádua? Guipádua. É, bom. Com o irmão do Bruno Galhaço. Nossa. Não era esse, não precisa, não, né? Não, virou político. É, deixa ele lá, brigando com a Locke, no Instagram dele. O... A5, Nicole Borges, Gretchen. A Gretchen? Tinha que chamar a Gretchen. A Gretchen de volta seria a decisão. Aí também não dá, né? Já foi a Bia. Agora vai a... Parece que vai a... A mãe? A Jenny. A ex-mãe e ex-filha. A ex-mãe e ex-filha. Nossa. E aí vai a Gretchen. Aí bota a família inteira. Aí bota o Esdras, bota todo mundo. O Tami não foi ainda. O Tami não foi ainda. É verdade. Mas acho que não é a pegada dele, não. Ele é vereador agora, né? Vereador, não é a pegada dele, não é. É, eu acho, né? Aí a 6. A 6 tem... Porra, a 6 inteira. Denise. Nossa, a Bárbara Evans. Bárbara Evans. O... O... Matheus Verdelho. Verdelho. Ah, a Luiz Kevano. Por onde anda a Luiz Kevano? Não sei. Luiz Kevano, lembra dela? Lembro, lembro. O que é bom para o Moraldo, na Rita Cadillac. Ô, desculpa até, se eu estivesse indo agora... É... Leviano. Ah, não faleceu? A Luiz Kevano? Teve uma outra. Não, a Heloísa. Ah, tá. Então, perdão, Luiz Kevano. É, mas também a gente não sabe onde está. Estou falando aqui que... Não, porque você falou, falei, será que não foi a que faleceu? Não, não foi, né? É... Aí, 6. Andressa? 7. 7 foi a do DH? Foi a do DH. Ah, foi a daquele cara lá, o Diego Cristo. Diego Cristo. Ele era briguento. Felipe Campos. Felipe merecia voltar. Ele não vai topar, mas ele... Nossa. Eu acho. Mais ácido que ele... Nossa. Difícil. Você acha que se ele estivesse na sua fazenda, ele seria grupo A ou grupo B? Com certeza, eu acho que ele seria grupo B. B? B. Porque ele é venenoso, mas ele não... Ele é um venenoso diferente, ele é inteligente. Ali são barraqueiros que gritam. São... Ali é um hospício, Tiago Ramos. Ali são loucos que gritam, enfiam o dedo na cara. O Felipe é aquele que fala assim, nossa, que roupa horrorosa. Entendeu? Ele já dá alfinetado, ele é mais clássico, né? Você acha que... Tá, ele é um briguento inteligente. Inteligente. Então você acha que o grupo A era um briguento burro? Burro. Só vai na gritaria, no cuspe, na dedada na cara. Ali é o grupo A, pra mim... Tem exceções, tem gente boa no grupo A. Quem? City 12. Ô, o Lucas é legal. O que o... Lucas Santos? Isso. Que eu não posso falar, porque a família dele me liga brigando e eu não tenho culpa. Porque o pessoal fala mal aí do Lucas. É o querido. E a culpa cai sobre mim, eu não tenho nada a ver. Então o Lucas, não tô falando apelido nenhum, ele é gente boa. Comigo sempre foi, né? Quem mais que eu gosto do A? A Moranguinho. Moranguinho, gente. Mas virou B, né? É, Moranguinho. É, virou B. Virou casaco. Quem mais? Você não encontrou mais essa galera, não, depois? Do B, sim. Do A não encontrei ninguém. Ninguém, nem evento, sim. Ninguém, nem evento. Nem evento. Mas tem treta? Ah, eu não tenho treta com ninguém, mas... Né, eu tenho treta com o Thiago. Sério? É, o Thiago é um cara que eu não gostaria de encontrar, não. Por quê? Porque, primeiro, que ele foi traíra, né? Ele era... Eu era... Eu nunca fiz nada pra ele, ele pegou e me puxou. Ele que determinou o fim do meu jogo. A troco de nada. É, segundo... Porque você fazia fofoca dele aqui fora, ele falou, lembra? É, mas isso aí ele é fake, porque quando ele queria desistir, eu que... Que tentei salvar... E primeiro que... Agora eu vou revelar, exclusivo. Ele que me ligava pedindo... Êêêêê, cadê o sininho? Põe exclusivo. Vai. Tiago Ramos me ligava implorando por manchete no meu espaço na Tarde é Sua, porque ele queria uma fazenda. Mentira. Mentira. Ligava e falava o quê? Não é que, pô, vamos lançar isso. Eu faço uma foto fake beijando uma mina, você fala que é o novo affair do Tiago Ramos e tal, e biriri, barará. Ele pedia mil vezes pra eu ajudá-lo e tal. Algumas vezes até eu ajudei, não com nota fake, mas até... Falei, ô Sônia, vamos botar aqui uma notícia que ele tava jogando futebol e tal. Tentei ajudá-lo ainda. Fui legal com ele. E aí, tanto é que a gente entrou, se deu bem, nunca tivemos nada. Ele quis sair, ele quis desistir nas loucuras dele lá. Eu o salvei. Falei, não, não vai, abracei. Aí na hora de puxar, o cara me puxa. Então eu tenho bronca dele, dou jogo, mas o jogo esquece. E pela falta de educação dele, ficar cuspindo nos outros. E só faz isso com mulher, né? Só faz isso de gritar, de enfiar o dedo em mulher. Porque aqui fora a gente sabe que na hora da porrada sempre apanha de homem e bate em mulher. O Thiago? O Thiago Ramos. Inclusive tem documentos das autoridades espanholas, que ele agrediu uma espanhola chamada Rita Cumplido, com um chute na cabeça enquanto ela tava no chão. Não é o Bruno Tala que tá dizendo. Tem documentos das autoridades oficiais da Espanha, né? Então por isso que eu tô falando aqui com propriedade, sem medo de processo, porque não sou eu que tô dizendo. Quem tá dizendo são as autoridades espanholas. Então eu não gosto desse cara, não. Rapaz, perdi até a palavra aqui do próximo assunto. Desculpa a franquisa. Não, mas a gente tá aqui pra isso. Mas assim, muito se fala que ele tá no Brasil, não tá? Aí eu não sei. Aí eu não sei. Eu vi que ele tava pela Fábio de Oliveira, aí que ele tava na Alemanha. A gente preparou uma surpresa pra você. Ele vai entrar aqui agora. Põe a nossa música, chegou o momento. Vai entrar o câmera? Com vocês. Espera, deixa eu já cobrir o rosto aqui. Pode entrar, Thiago Ramos. Mas assim, muito se falou que ele tava aqui no Brasil pra confinar, talvez. Pra uma segunda chance. Acho injusto. Você acha injusto? Injusto. E o Chay? Justo. Mas os dois não foram expulsos? Os dois foram expulsos, mas na minha opinião, quem manda é recorde. Na minha opinião, o Chay foi completamente injustiçado. Não sei se você se recorda da cena. O Chay volta da roça. Ele é salvo pelo público. Volta comemorando, que é um direito dele, sem hostilizar ninguém. Aí ele dá uma provocada, como também ele ouvia tudo, todos os dias. Dá uma comemorada de quem voltou. Vira uma gritaria. A Deolane também volta. A Deolane também é salva. O cara vai pra cima do Chay, cospe uma. Pá! Cospe duas. Pá! Cospe a terceira. Pô, na terceira o cara devolve uma cuspida. O cara pega uma garrafa, vai pra cima dele. Ele faz um gesto natural de defesa do ser humano. E é expulso. Tipo, o outro tá cuspindo na cara dos outros que tem que sair, pelo amor de Deus. Um louco, um mal educado. Você imagina esses dois num paiol? É, o pau ia comer, né? O pau ia comer. Ah, eu queria num paiol. Thiago e Chay. Eu também queria, no fundo. Ana Paula e a outra cidadã que ela abrigou. E Luísa Biel e Solange Gomes. Meu Deus! E ainda botaria uma raíssa com Mirella. Ah, grávida mesmo. Grávida mesmo? Vai ver se o filho já não nasce lá dentro. Aí junta a galera e faz o parto. E aí nasceu e dá 30 pontos. Aí você era ótima, né? Ela era ótima. Não é que ela foi nas camas? Boas camas. Boas. Tá falando que eu não tenho cabeça? Não tem, não. Ela é gente boa. Tranquila, a gente boa. Você namorou com ela, não foi? Não, a gente... Uma fé. É. E aí, eu vou te dar um pouco mais. E aí, eu vou te dar um pouco mais. E aí, eu vou te dar um pouco mais. E aí, eu vou te dar um pouco mais. E aí, eu vou te dar um pouco mais. E aí, eu vou te dar um pouco mais.